E aí, bora que é bom? Hoje é 24 do 8 de 2020 Eu tô falando toda vez, tô falando 20 do 10 16 do 10 Tá falando só, tá aterrado É do 8, tá, mano 24 do 8 de 2020 Gravação desse trecho pra frente Porque pra trás aqui já grava muitas vezes E já tá duplicado Então não tem alteração aqui A aplicação só vai ali até o Rio Unio Só até o São Gonçalo Quando o São Gonçalo até João Levar Não tem duplicação Ótimo, não tem duplicação O moço tava perguntando aí Antes de manhã de nada Mandar um abraço aí pro Nosso colega lá O Fabiano Soares lá da Aviação Presidente Pediu pra mandar um alô pra ele aí E o Rodney Rodney lá de Machuandu No Espírito Santo Pediu pra mandar um alô pra Amorese Cidade vizinha até lá O rapaz que Trazia a barra pra gente Era de Amorese Grava de Ricardo Grava de Ricardo Grava de Ricardo Também Ai, ai O sono que eu tô ajudando O trevo de Itabira aqui Verra não, né? Que é só retorno agora Que o trevo é lá na frente Só lá esquerda O pessoal entra aqui errado Eles tão quebrando a pista Todinha ali do trevo Desse lado direito aí Pra fazer de novo Fazer de novo não Pra fazer a pista Era só umas rodas Só horroroso Deixa o baú ir embora um pouquinho Graveu outro dia O cara reclamou Que eu gravei só o baú Do cabelo Mas foi só daqui ali O cara reclamou O baú Beleza 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 Esse sol aí Não deixa O horário agora 3h54 4h da tarde O sol bate nesse vídeo Que eu vou falar com você Triste É muito triste É muito comum É muito ruim O celular tem hora que foca o celular da shopping e embaça até em tudo e não roda não. Porque focando, focando aí fica embaçado. Embaçou aí uns 30 segundos aí, embaçou. Agora que eu consigo botar ele para o foco melhor. A câmera do Xiaomi é um bom, mas tem um monte de coisa e aí você vai se perde um monte de coisa que tem. Vou achar um pouquinho aqui que a gente vai gravar um pouco. Essa aqui é a última vez que eu passei aqui, esse trecho. Esse trecho liberou aqui. O que liberou eu passei aqui. Ficou filé agora. A gente entra aqui. Duplicado aqui agora. Foram 3,5 km. Eu estava falando que eram uns 4, mas não foi 3,5 km. A câmera está só dentro, tá? Estão fazendo esses gradinhos aí. Segura bastante o farol à noite. Último vídeo que eu gravei, eu gravei a noite um pedacinho. Só um pedacinho, só um grave. E segura mesmo o farol alto. Segura pra caramba, estranho. Esquebrou o farol alto, a pior coisa que tem. Eu achava que não segurava nada, estranho. Mas a luz bate nisso assim. Tipo, diminui, ó. Ela desfoca, parece essa... Passa só nos buraquinhos. A grade não atrapalha, tá? Isso aqui só o farol embaçado. Estão pintando alguma coisa. Aqui parece que tem obra. Isso aqui é perigoso, ó. O cara vem cortando. Olha como é que eles recolhem o pôter aqui. Um camarada só na agilidade, joga pro outro e... Pronto. Legal. Aí, Felipe, o lugar que nós ficamos meia hora... Tá rápido. Valeu, irmão. Segurou ali pra nós passarmos pra lá, né? Agradecer. Aqui, vamos cortar a FedEx Express. FedEx é o serviço de correio americano. Né? Acho que é isso, né? Almoço, né? É. Não sei se é correio ou se é... Correio, né? É. Serviço de entrega. Serviço de entrega, né? Correios é o Brasil... É a nova empresa brasileira mesmo. É, Correios é a empresa do Brasil. Correios. É a mais antiga, né? Essa bagaça é a Correios. Todo mundo do Brasil. Mas olha com os carretes, cavalo... Não sei se é correio ou se é cortado pela internet. Assim, muito bem de fora veio... FedEx Express. É verdade. A maioria vem de FedEx Express. É um pacotinho assim, 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 cheio. É. Olha o trigo de Bom Jesus, hein, mansada. Aqui acaba um trecho duplicado, eles já... Criaram uma saidinha aqui pra quem vai com o Jesus à direita aí, ó. Os caminhões passam ali também. Tem um buracão aqui, tem que tomar cuidado, velho. Tem uma esperta aqui. Eu falei duas coisas erradas no outro vídeo. Quando ele sabia uma coisa que estava falando, o negócio de... ...de montadora, de carro, esse negócio. De onde que é cada montadora, sabe? Aí eu falei que a Ford era inglesa. Só que eu estava na dúvida se era inglesa ou americana, hein. O norte-americano é inglesa. E ela é dos Estados Unidos. A Ford. É, do Henry Ford, e ele criou ela ali, assim. Ó a Terra como é que está equipada. Olha lá, eu já estou por até guardi-rei na beirada ali na esquerda, ó. E eu falei que a trola era de Pernambuco, a fábrica dela era em Pernambuco, não é, é em Horizonte, no Ceará, corrigiu os dois erros aí, cometi no último vídeo, é em Horizonte, no Ceará, e a trola também já foi vendida, ela é da Ford agora também, ela era brasileira, agora aqui, o carro continua sendo brasileiro, mas tem que comprar pela Ford, no meu caso então deve ser do Brasil, eles devem deixar para o paciente, agora eu não entendi, porque que esse negócio está caindo, Passamos por pequenos problemas técnicos aí, nossa câmera caiu, Aí dá para prosseguir o vídeo aí, estamos aqui perto do aterro do Bom Jesus, não paro, pertinho do treino, Tem que ir com o Jesus, E onde que tem muito trabalho ainda para o pessoal fazer, Muito, mas muito trabalho mesmo, Tem que ir com o tamanho das pedras aqui pessoal, Tem que tirar aí o buracaiado da Nanduco, Está tudo praticamente aqui do mesmo jeito que a gente tinha visto antes, A não ser esses drenos que eles fizeram aí, para tentar tirar a água no caso, Tirar o barro, Fazendo os buracos no meio, para tentar tirar, Olha lá na frente, lá no final, O pessoal fica tentando, Tem que ir com o barro que tem aqui, Esse trecho aqui é complicado, Espera aí para eu seguir para ali na frente, Barraiado do gramado aqui ali, Esse buraco aqui para eles completarem vai ser difícil, Para quem reclamar que eu não mostrava esse buraco aí, Agora eu mostrei, Olha lá de cá estou colocando o pinche preto, As fotos já para nós, Daqui a pouco a gente desvia para lá, Mas colocando o pinche ali ó, E a máquina vai trabalhando em cima, Estão metendo o pinche lá já ó, Já está tacando o pinche no chão, E a máquina já está metendo, Não demora muito os próximos vídeos que eu gravar, Aí a gente já vai estar desviando aí ó, Está tacando o pinche preto, Granuladinho ali, Está com o pinche por cima e boa, Vai ficar bom velho, Vai ficar bom velho, Quilos de terra que tiraram aí já, Muita coisa, E aí E aí E aí E aí E aí A carreta que está no início do morro, Já está fumaciando, E aí E aí E aí Você está doido? Vai fedendo Chega lá no trevo, Vai Três bandeiras agora? Três seguipadas? Chega lá embaixo, Chega custando a parar mesmo, Ainda bem que não tem aquele parede Chega lá embaixo mais né? É Que levaram um perigo E aí O que é a base? Isso é questão de furar a tona não? É Não parece uma lona não, Borracha é uma lona? É Que borracha? É uma borracha né? É Borracha é um negócio, Se não for borracha, Aí ferve uma lona Ó, gostei da engenheira, Olha lá No carro Parece aquela de novo mesmo? Uh Bonita né? Ó gente, Aqui está quase igualando a terraplanagem Com a pista aqui que já está pronta, Estão jogando uma areinha branca aí, Não sei pra que diabo é esse? Bag Big Bag Não reutilizado Quem sabe falar que camada de Coisa é essa que eles estão colocando aí, gente Parece de uma espéciezinha de calcário Quem souber, coloca nos comentários Que eu não sei que diabo que é esse Parece que tem este Adubando chácara Não é? Primeiro as araras, eles se prepararam para plantar Agora eles estão adubando Bebam Parece mesmo? Parece que é esse negócio que a gente joga Parece que é o calcário que joga na chácara de banana Aquilo é Geox Aquilo é Geox É Geox É Geox O Geox é uma chácara Quem souber, fala que diabo de pão branco é esse que ele joga na terra ali Pra que que ele joga aquilo? Fiquei curioso agora Que doideira Que doideira Que doideira Já burpeu aqui de novo Vamos para mais um 3 duplicado Aqui é assim A 381 agora está assim Uns trechos você quase para Vai devagarzinho Outros trechos você acelera Vai de cedo e vai embora E aqui é bombeada Vamos para rapidinho Aqui na frente eu posto o castelo O cara me zoou que eu não sei os quilômetros da BR Eu não sei mesmo não Não tem marcação nenhuma Não tem placa Eu sei os quilômetros antigos 262 Eu sei que no 65 ali É o quilômetro 65 É o antigo 262 Lá no 91 é o 51 Antigo 51 é o 262 Eu sei os antigos Porque agora também é tudo novo Tudo novo eu não sei o quilômetro nenhum desses trechos Entre 300 e 350 por aí Os quilômetros que nós estamos Entre 300 e 350 que é o grau direto Não sei certinho qual Qual quilômetro certo Não sei Ó Fizeram até um ponto de ônibus Com o camarada De superar um ônibus aí Sossegar Aqui é o posto golchão Golchão 1 Posto golchão Posto golchão Mas de que no posto não tem nada É Tem ninguém Posto ali só atende os carros Olha lá Se estiver atendendo Ali é só pau com linguiça que tem Ó mentira Tem muita coisa lá Tem carro de jacaré É É Tudo legalizado hein Carne de jacaré Tem carne de O que que tem? Tem burro, parha Tem carne de pasto Tem carne de viagem de bichos ali Mas é legalizado É legalizado Gente né Ficou caçado no mato não No quadro Um dia A gente inventou de fazer churrasco Num domingo lá Lá em Nova União Há muito tempo atrás Eu morava lá no Albirino Sabe? É Aí Ah vou caçar linguiça pra comprar Carne pra comprar Aí nós pensamos O que que tem aberto O galchão tá aberto Lá tem cheio de carne Cheio de linguiça Porco Esses trens Matam porco Faz linguiça Aí nós pensamos Vamos ligar pra lá A moça Ô meu filho Só tem carne de jacaré E do outro bicho Ó Não tinha mais nada Vai Aí nós não pode achar Nossa Deus do céu Não sei quantos quilos Quantos reais Era mais de cem reais O quilo O quilo? Ah não sei quanto que era não Sei que era cara pra caralho Não sei quanto que era não Sei que era terrível de cara Carne de jacaré Olha Vamos tomar com a terra aí bicho Daqui a pouco nós vamos passar retão aqui Vai ficar bom demais Passar reto Em vez de passar aqui Do lado daquilo Passa direto lá de lá Ah vai Ela vai tirando os pedaços aqui Os pedaços ali Mais um desvio aí Pra quem não tá conhecendo Pra quem não assistiu os vídeos Outro desvio Cada dia desvio no lugar Exato Aqui tá perigoso Mas na noite Nossa senhora Na noite os caras passam reto Tem hora ali Parece um pedaço É igual esse pedaço aqui ó Esse pedaço aqui também O pessoal sai de uma vez aqui É Costuma achar que Costuma achar que Tá duplicado pra cá Fica pra bagulho Aqui também é perigoso Meio duplicado é Um quilometrozinho só Chega lá embaixo a funilha de novo É Perito Fez pernas Só quem passa aí direto Deixa eu saber que Tá Complicado aí Cada dia a gente vê pista no lugar Aí ó Daqui a pouco a gente joga pra direita aí ó Pode ir lá Tá quase Fazer um PRRzinho aí pra prender um pouquinho da errada Começa a preencher os tristes do Takoff de novo Não posso preencher nenhum A gente desacostuma assim Preencher essa Pocada desses tristes Tem mais forte Tem um preenchido dentro desse Takoff E ainda tem um Um risco Tá todo arriscado Tá todo arriscado Não pode ficar Não tem que preencher Tem que usar 7-7-1 Não vai ficar sem não Tem que arre-roda pouquinho Mas a hora É Dá um B.O. aí E tá confiado Veja Mais um Seguir a direita Bandeirinha já tá ali posicionado pra Fitar a partida Vamos ver se vai bandeirar Impedimento aí Impedimento Deu impedimento Bandeirinha deu impedimento Nem mata impedido no jogo E o pai tá on hein O pai tá on bosta nenhum O pai tá off O pai tá off Oi gente Ô Neymar hein Esconde Deu As revistas da França O pessoal da França Deu nota 3 pra ele Mas ele jogou bosta nenhuma Ele jogou mal Nossa senhora Nem ele jogou Nem o Mbappé Nem o Di Maria Ele não fez nada Nenhum dos três fez nada Não apareceu no jogo É Mas por quê? A marcação do pai é também cabulada O pai anulou o PSG O pai é que joga bola O pai é O pai é O time Depois de eles ter metido 8x2 no Barcelona Eles mereceram ser campeões também Nossa senhora Oito a dois? Nossa senhora O time igual o Bayern tomou oito a dois Não O time igual o Barcelona tomou oito a dois Sei lá Oito Humilhação demais Só que a manhã tava indo pra lá agora hein O que que ela tava nem voltando Meu Deus do Senhor Acabou tinha hein Virou e cortou nós Ah Aí gente Olha as iluminações aí Não tá funcionando moça Infelizmente não tá funcionando aí Quando ligar aí Vai ficar bonito Vai ficar bonito Vai ficar bonito Não entra não Não vai ficar bonito Não tá funcionando Ah Aí ó Iluminação muito delada Vai mesmo A equipe do BH está um pulo, é uma intensidade, não é mais. Ah, não, eu quero gravar só a sombra. Aí, ó, estão desligados, pô. Estão só na andar, não. Eu acho que eles devem agarrar, porque os... Olha lá, os fios... Não é pulindo uma... só lá, não, Felipe. Olha os fios, os cabos são subterrâneos. Não parece, não. Por que eles atravessaram esse cabo? É porque esse meio aí tem tipo um buraco... E aí eu vi, eles fazem com um buraco, deixam um buraco. Será que é para esse lugar mesmo? Porque eu já vi eles puxando uma mangueira aí, gigante, ali. Ah, é, por dentro, põe ar quente... Não é? Põe ar quente... Eles põe ar quente dentro daquela mangueira e faz o... Ah, moleto assim. É. Só que a mangueira fica ou eles tiram a mangueira depois? Depois tiram, o que eu ouvi até faz um barulhão aí, eles puxando ela. Ah, isso por trás, né? Parece que o negócio tava enrolando, né? Não tinha ideia. Deve ser esse buraco que eles deixou pra passar uma fiação. Essa fiação do... É, porque as partes que tiver também o... Radar deve precisar, né? É, mano. E eu achava... É, não sei. Eu achava que o negócio é pra tirar água. Não é agora que eles tão pondo... Que eles tão pondo essa iluminação aí que eu tô... Pode ser que seja isso. Valeu? Pode ser que seja isso. Vamos entrar de anoite, hein? Esse lado aqui não, né? Vamos! Vamos, vamos ver a carreta. Quando o cara bota a carreta ali, então... Aí fica a raiva de passar, né? Vai, 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 vai. A gente acabou aberto. Para a gravação por aqui também. Não é graça menor a união, não. Ah, vai, vai. Vai, vai, vai. A gente acabou aberto. Para a gravação por aqui também. Não é graça menor a união não. Vai, Yuri. A toa. Trabalhar, meu filho. 3 horas da tarde ainda. 4 horas, né? Já. 4 horas da tarde. O povo tá aí. Todo mundo trabalhando. Mais ou menos. Ei, que hói. Mãe Cristiana. Tô falando no pariu. Agora vamos parar aqui. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.